Olá para quem não conhece meu nome é Kim e esse é o meu canal do YouTube e sinta-se cumprimentado para se subscrever e seguir nas redes sociais. Antes de começar o vídeo eu queria pedir para você subscrever esse canal e compartilhar com seus amigos, familiares, por aí vai. Espero que esse vídeo possa nos ajudar porque eu vou deixar aqui dicas de alguns aplicativos que podem nos ajudar a aprender idiomas. E vamos começar o vídeo. O primeiro aplicativo se chama iNative. iNative é um aplicativo onde você vai conversar com nativos, mas não é isso. É um aplicativo onde, por exemplo, eu estou a ler um livro em espanhol, como eu estou a aprender espanhol, eu falo mais ou menos espanhol, pelo menos consigo conversar com as pessoas. Então, eu estou a ler um livro em espanhol e paro em uma parte porque não entendi esse determinado parágrafo. Eu posso tirar a foto daquele determinado parágrafo e posto no iNative, e os nativos vão... posto no iNative a perguntar qual é o significado, para que serve esta frase, porque usaram nesse determinado contexto. Então, os nativos vão me explicar para que serve esta frase, porque eles usaram nesse determinado contexto. E além disso, você pode gravar o áudio a perguntar como está a sua pronúncia. E os nativos vão avaliar a sua pronúncia e vão te dizer como devias ter pronunciado, pronunciado, que é o que já aconteceu comigo, que eu já usei muito o iNative, para saber como é que estava a minha pronúncia. E os nativos me responderam como estava a minha pronúncia e me disseram o que eu devia melhorar com a minha pronúncia. E por aí vai. Espero que tenha ajudado com esse aplicativo. Outro aplicativo se chama Tande. Tande é um aplicativo de compartilhamento ou de troca de idiomas. Sim. Por exemplo, eu que estou a aprender espanhol, coloco que quero aprender espanhol. E no meu caso, tenho que escolher os países que falam espanhol. Então, quando eu escolho Espanha, Cuba, Colômbia, Puerto Rico, Venezuela, por aí vai. Esses países que falam Espanhol. Então, eu escolhi Espanha. O aplicativo vai me indicar nativos desse determinados lugares que eu escolhi que falam Espanhol. Então, quando eu for a fazer qualquer pesquisa de pessoas para conversar nesse aplicativo que é o Tande, Espanhol. Vão aparecer as pessoas que vão aparecer. Vão aparecer as pessoas que nesses determinados locais como Espanha, Cuba, Colômbia, por aí vai. Que querem aprender o português. Então, eu quando vou notar que esse é de Espanha. Fala Espanhol e quero aprender português. Eu já me sentirei a vontade de entrar em contato com ele e pergunto. Não é mal. Quando você notar que vem ali que está aprendendo português, você vai perguntar. Bom dia, boa tarde, como está? Você vai aprender o português? Ele disse, sim, estou a aprender o português. Ele, ah, eu logo digo, estou a aprender o espanhol. Gostaria de ter uma amizade contigo e que vamos aprender aqui. Você vai me ensinar o espanhol e eu vou te ensinar o português. E por aí vai. Vocês podem se entender de como vai ser o vosso tempo de estudo. estudo, como é que vai ser esse vosso estudo. Se é um dia eu te ensino o português, eu te ensino o português, eu te ensino o espanhol e por aí vai. E além disso, ele tem possibilidade de fazer aulas com professores. Sim, ele disponibiliza aulas com professores. Você vai fazer aulas com professores. As aulas são pagas. Para isso, os preços vão de acordo com o tipo de aula que você quer fazer. Se são aulas que vão te dar exercícios ou se são aulas que simplesmente faz conversar com o professor. E também ele no chat do aplicativo tem disponível tradução dentro do chat. Só que a tradução é para o plano próprio. Mas tem disponível por dia duas traduções, se não me engano. E tem vídeo chamada. Então você, quando já sentir que já tem uma certa intimidade com esta pessoa aqui, estamos aqui a praticar juntos a língua. Podem fazer vídeo chamada. Podem conversar na sua língua local, que suponha que seja o português. E depois, no dia seguinte, podem conversar em espanhol e por aí vai. E vão seguindo praticando. O outro aplicativo chama-se Speak. Ele tem a mesma função do Tandem, que é conversar com nativos, trocar, fazer troca de idiomas. E também pode começar por vídeo chamada, pode marcar aulas com professores. E também depende de que tipo de aula você quer fazer o valor para pagar a aula. E pode agendar as suas aulas. Só que a única diferença do Speak com o Tandem, é que ele não vem com o tradutor em buti. Só isso. O resto é a mesma coisa com o Tandem. O próximo aplicativo chama-se Duolingo. Duolingo é um aplicativo de exercícios. É uma espécie de jogo, mas um jogo estudantil em que você vai fazer exercícios e vai ter metas e também vai tentar resolver algumas coisas. Eles podem te perguntar se podem ver várias pessoas e dizerem identifique quem é o pedreiro. E seu olhando vai identificar quem é o pedreiro. Ou podem aparecer vários nomes, tipo casa, carro, dinheiro. Mas não coisas fáceis. E você vai ter que identificar o que é caro, ou o que é casa, ou inglês, ou em francês, na língua que você esteja a aprender. E por aí vai. Então, no aplicativo de exercícios, você terá que gravar alguns áudios para verem como está a sua pronúncia. E vai jogando. Outro aplicativo que eu vou indicar aqui tem a ver com música. Porque música é muito importante na hora que você vai aprender línguas. Eu indico o aplicativo musicimático. Acho que é isso. Não sei bem falar esse nome, mas vou escrever aqui para vocês. É um aplicativo colaborativo em que os usuários colaboram com letra de músicas. É um aplicativo, podemos dizer, é um auxiliar daquele aplicativo que já vem pronto no Samsung ou no iPhone. No iPhone é o iTunes, no Samsung, acho que é Samsung Music. Então, o aplicativo, basta você ter no seu telefone. Desde o momento que você clica em uma música e põe a tocar, ele já vai acionar a letra da música, se tem a letra da música. Então, se tem a letra da música, você pode ir ali na letra da música, tem uma parte onde vem tradução. Então, você vai pesquisar ali, vai ver português. Se ver ali português, 100% é porque tem a tradução. Se ver 0% é que não tem a tradução. E se você saber a letra e saber o significado em português, pode traduzir que vai ajudar outras pessoas. E eu tenho o costume de usar esse aplicativo. E às vezes, algumas músicas que eu conheço a letra e sei qual é o significado em português, costumo traduzir. Eu uso bastante para escutar, para saber algumas letras de músicas em espanhol, saber qual é o significado de determinadas frases que usaram nas músicas. E por aí vai. E também tem um outro aplicativo que é o tradutor, o Google Tradutor. Vocês sabem que o Google Tradutor, como funciona, é traduzir por... Traduzir, posso traduzir um molar para o inglês, para saber como é que se escreve em inglês e por aí vai. Então, vocês sabem como funciona o Google Tradutor. O outro aplicativo é o Tradutor UF. Tem as mesmas funções do Google Tradutor, mas tem outras mais avançadas que são... Alguns exercícios e algumas aulas, umas vídeo-aulas e também tem a possibilidade de traduzir. O que eu estou a falar, por exemplo, posso gravar isso que eu estou a falar agora. E colocar no tradutor, ele vai me traduzir para o espanhol. Só que essas funções são pagas. São as funções pagas. Tem que pagar para ter isso. E é isso. Valeu. Espero que tenha os ajudado. Esse foi um vídeo. Para quem não conhece, meu nome é Kim. Esse é o meu canal do YouTube. Compartilha com os seus amigos. Para eu ter ajudado vocês. Seja aí. Até os próximos vídeos. E... Tchau.